A gente está voltando Deixa eu só colocar Daniel para traduzir aqui E eu queria que a gente prestasse atenção em algumas coisas nos nossos corações A primeira coisa que eu queria é que a gente pegasse o espelho novamente e que diante do espelho a gente tivesse coragem de pensar um pouquinho sobre onde é que a gente está como é que a gente está E eu queria fazer isso com a percepção de que muitas vezes para nós é mais fácil pensar sobre como é que eu preparo uma avaliação do que como é que eu lido com a avaliação A Laís ela estava compartilhando um pouquinho sobre o medo de ser avaliada E eu acredito que nós já conversamos algumas vezes sobre isso A maioria de vocês a gente já conversou várias vezes sobre isso Muitas vezes nós nos movemos por medo, culpa e vergonha E ao invés de nós abrirmos nosso coração Para recebermos revelação Cura e encorajamento de Deus Nós simplesmente queremos avançar Tem bastante gente que está sem o vídeo Só me deixa saber se você já voltou A gente acredita que tem um pedaço muito chave Muito especial Para essa próxima parte Então eu queria que você só Desse um sinalzinho Dá um joia para mim Vai lá na reação E deixa a gente saber que você está aqui Porque a gente acredita Que tem mais um pedaço Para a gente olhar para a gente E eu queria agora Que você pegasse o espelho De uma maneira um pouquinho diferente Eu queria que você olhasse no espelho Pensando o que a palavra avaliação Traz no seu coração É confortável? Mexe com o seu orgulho? Com a sua reputação? Faz você querer se justificar? Porque nós estamos sim Falando de coisas que nós vamos avaliar E que podem ser medidas Nós estamos sim falando De sermos avaliados de diferentes maneiras Mas quando Deus fala para Adão Onde é que você está? Ele está chamando Adão para olhar no espelho E se avaliar E dizer Eu estou longe de onde eu deveria estar E eu estou tentando me proteger de Deus Porque eu tenho medo dele Eu estou tentando cobrir a minha vergonha Mas eu me comprometo E eu me firo ainda mais E eu me distancio Do amor Ao invés de me aproximar Então eu queria que você olhasse Para o espelho agora Respondendo a pergunta Onde é que você está Relacionado à avaliação? Quantas folhas de figueira Você já tentou usar? Quantas vezes você se escondeu Ao perceber que o Espírito Santo Estava tentando Te revelar alguma coisa Estava te chamando Para responder E fazer diferente Alguma coisa E eu vou dar para vocês Dois minutos Para olharem no espelho E responderem a essa pergunta Onde é que eu estou Quando a gente fala sobre avaliação? O que eu preciso que Deus mude Na minha percepção? Para que eu tenha vida E vida em abundância Para que eu tenha liberdade Diante dos meus erros De dizer Deus Eu não sei Eu preciso de graça E eu preciso de revelação A graça que educa Como está escrito lá em Tito Para me mover De uma maneira diferente Para aprender mais Para acreditar Que eu posso aprender Uma nova habilidade Então eu queria que você Agora silenciasse Olhasse com coragem E graça para o espelho E deixasse o Espírito Santo Ministrar o seu coração E a gente vai dizer Daqui a pouquinho Se a gente continua em grupo Se a gente vai Para os grupos pequenos Para orarmos uns pelos outros Mas por favor Tenha coragem De olhar no espelho Respondendo Onde é que você está Você está nu E isso nunca foi problema Para Deus Que também não seja Problema para você Espírito Santo Enquanto meus irmãos Olham no espelho Enquanto nós olhamos Para essa realidade Eu peço que você Traga revelação Para cada um de nós Que você seja aquele Que nos ajuda a responder Onde é que nós estamos No que diz respeito A avaliação Traz luz Para cada um de nós Traz graça Para cada um de nós Em nome de Jesus Amém Nós não estamos Com muita gente Hoje E uma das coisas Que eu queria Que a gente orasse Pelos nossos irmãos Porque eu sei Que muita gente Está tendo desafios Para estar aqui Então eu estou Juntando os grupos Grupo um E o grupo dois Vão estar juntos Três e quatro Vai estar juntos Cinco e seis Vai estar juntos E a minha proposta Para vocês A gente vai ter Dez minutos Quinze minutos Eu vou dar Quinze minutos Para vocês Orarem juntos Mas eu vou pedir Uma coisa Que vocês Sejam muito honestos Ao compartilhar A resposta De onde é Que você está Eu acredito Que quando nós Oramos uns pelos outros Vem algo Que é Deus Dizendo Para a gente Tem vida Tem vida Em abundância Eu acredito Em você Eu sustento Os seus braços Nesse dia Eu sou testemunha Do que Deus Está te propondo E eu quero Que te lembrar Que o Deus Emmanuel É com você E por você E assim Você pode avançar Então eu vou Dividir as salas Deus abençoe Cada um de vocês E que tenha Vida nessa jornada Em nome de Jesus Está dentro da minha bolsa Eu acho Então está em cima da caixa Ou a taça Você levou lá para baixo Peraí Onde tem tomada aqui Onde tem tomada Aqui Põe Ai Jesus Eu estou muito cansada Mas eu falei para a Maís A gente batalhou Não foi só Uma aula Está quebrada lá embaixo Ela veio aqui A taça também conversou Com a Gabi Com a Thalita Com a Débora Com a Débora Com a Débora Com a Débora Eu pensei Ela te falando Eu cheguei uma frase Foi bom Mas que ela Ainda vai precisar conversar mais Com a Débora I was going to go I was going to go Into a room Just to listen To them Yeah See how they're going Yeah Well It always changes Things When we go In the room So sometimes You have to Kind of weigh that That can help Or is that Kind of distracting I thought Yes They don't need To be talking About how to say It's all I can Understand I was just Wondering Because I'm In the evening Sessions I think What God Is doing Is Taking us Deep Because We are learning A lot But I was just Thinking about The past few Weeks In the evenings God's just like Hey Let's look Inside your hearts Let's look Let's look To yourself And I was just Laís was talking Because we had A crazy day Today And she was Just like Oh I wish I could Skip this session I thought You can do it But I don't think It's a good idea Because God's Doing so many Things And we are going To Have more Things to Go after Oh Just let me Stop the Record It's a good idea Obrigado.